Dizendo sim por Freitas por 24 horas. Cola, meu cria. Esqueça tudo, rapaziada. Já estamos aqui com o Freitjones. Mais um videozinho no fluxo. Agora a gente vai ter que aturar esse cara. Mano, 24 horas você pode pedir o que você quiser, filho. Esquece. Mas, tipo, qualquer coisa assim? Não, depende. Qualquer coisa, produção. Meu Deus. Tá valendo já, né? Irmão, faz a gentileza. Ô, ô, ô. Dá flexãozinha, pai. Dá flexãozinha, pai. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu dou pra baixo, eu me assustei. Já chegou? Bora, ó. Vai, gata. Um. Um e meio. Dois. Dois e meio. Um. Três. Três e meio. Ô, rapaz. Quatro e meio. Bora, pra cá, ajuda assim. De que meio? Vai, moço. Seis. Seis e meio. Sete. Sete e meio. Oito. Oito e meio. Nove. 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 Dez. É, meu. O cara é bravo. Mandou bem demais. Cara, ele ficou roxo, pô. É isso, família. Já começou o desafio, daquela melhor forma. O pai pagando aquelas flecas. Vambora. Tudo na conta do homem hoje. Pra cima. Derrubou o suquinho, irmão? É, derrubbei aqui. Criança fazendo criancice. Não tem jeito, né? Almoçando aqui, rapaziada. Refrezinho acabou errada. Pega o refrezinho pra mim lá, por favor. Nossa, cara. Aonde que tá que eu nem sei. Pô, eu tô na tua frente, filho. Ah, eu vou querer um geladinho, hein? Eu vou querer uma coquinha gelada, hum, eu gosto. Eu gostei dessa vida. Podia ser não só 24 horas, né? Um mês, você já pensou? Um mês, falando assim pro Freitas. Aí, família, chegou a coquinha aqui, ó. Aí, ó, sua coca. Muito obrigado. Hum, tá ótimo. Deixa eu ver. Tá um pouquinho quente, pô. Zoeira, zoeira. Aí, família, acabamos de almoçar aqui. Gorila tá ali descansando, né? Aquele pós-almoço. Nada saudável. Eu vou dar um incentivo aqui. Inclusive, serve de exemplo pra todo mundo. Depois que você almoçar, atividade física, tá? Não vem com essa de descanso, não. Fala, meu parceiro Gorila. Fala, meu parceiro. Milzão, você tá só de filmagenzinha aí, né? Você tá suave, irmão. Tô meio entediado. Queria te fazer um pedido, mano. Mano. Almoçou agora, né, irmão? Tá descansando. Pega, tô renovado. Ah, ó, tô com o cronômetro aqui na mão. 60 segundinhos de prancha, vamos? Oh, meu Deus. Nem descanso não, pô. Vambora. Prancha. Ó, aqui, ó. Aqui mesmo? Aqui mesmo, isso aqui manda. Bora. Cara, solta esse cronômetro aí, hein? Vai, vou soltar aqui. Bora. Ai, que prancha é rissado. 1, 2, 3 e foi. Essa vai ser a minha melhor figarice. A cada 15 segundos me atualiza. Tá. Pra eu saber se eu tenho força. 60, hein? Vamos lá. 15. Ih, levanta sua cabeça. Taca a pedra. É. Não. A prancha é o abdome. Uma vez eu postei assim, ele me xingou. É? Essa prancha toda torta. Minha prancha é torta, toma, reta. Eita, eita. Caralho, hein, velho. Ô, homem. 30. Mulher, prancha. Fala. É a desgraça. Que bagulho canseira. Mas tá bem aí, tá suave por enquanto, né? Não, eu diria que aguento mais 10 segundos. Tá. Não, mais 10 não. Acho que dá pra chegar no... Dá pra chegar no 60, um minutinho. Dá pra chegar, dá pra chegar. Mas, cuidado aí. É, doloroso, né? Beleza, 30. 30 o quê? 30 aqui, ó. 30 segundos? É. Meu Deus, não vai dar um minuto. Tá quase. Vai, Gorila, você consegue, irmão. Não vai dar, Renu. 40, tá quase. O tempo me desmotivou. Me desmotivou. Contagem regressiva. Tá indo. 47, 50, vamos embora. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vem. Boa. Um minutinho aí de prancha após almoço. Eu já tenho o meu veredito. Tem que descansar, não. Tem que fazer exercício. É ajudando a me manter em forma. Frechones, treinamento. Já marca seu horário. Após almoço, eu também tenho que dar uma descansada. E aí, meu parceiro Jeffers? Fala comigo, o homem comeu muito. Olha lá, ele. Eita, comi demais. Mas aí, cansado, enchi a barriga. Faz uma massagenzinha no ombro aqui. Vem cá, vem cá. Frechones. Aqui, ó. Tem que colocar a musiquinha de fundo, Frechones. Cadê? Calma aí. Falando sim pro Freitas, 24 horas. Eu tô gostando dessa vida aqui, hein. A mão do homem é mágica, faz milagre, viu? Eita, que isso, cara. Tô, tamo na massagem, hein. Tá bom, Frechones? É bom mesmo, não... Quem experimenta, se apaixona, Frechones. Esqueça tudo, ó. Tem prática de massagem? Tem muita... É isso. É, não, é de volta, vamos juntos. Nós vai tirar umas fotinhas agora, né, paizão? Eu e o homem. Ah, tirar a foto, não vem com o vídeo. Mas aí, eu tô meio pelado e tal. Gostei. Bom, nós vai tirar as fotos, você quer pegar meus anéis? Me dá teu anel. Que isso, cara. Então, qual que tu quer? Todos? Pulseira? Tipo, aparecer bem na fotinha. Esse vai caber aí. Vira aqui. Ah, seu anel cabe muito em mim. Tá tranquilo. E se não sair, melhor ainda. Isso é ligeiro, né? Esse aqui é de casamento, tá ligado, mano? Como casado, então? Eu tô aí, casou. Tem a pulseira também. Não me dá essa revira, não, pra você ver. Rapaziada, a foto é pra postar no meu perfil, anunciando freitas, tá ligado? E o cara vai tá com meus bagulhos todos, mano. Como é que eu sou ruim de buraco, irmão? Tranquilo. Tenta quantas vezes você quiser. Foi. Beleza, não tem mais nada. Qual que tem na mão aí dele? Deu o quê? Quanto tem na mão dele aí? Tem um Celtinha? Ele comprou esse dia, ele sabe quanto que custa. Ah, não comprei não, senão tava comigo, irmãozão. Aí, família, o jogo virou, hein? Eu tava servindo no barzinho. Pegar uma bebidinha, hein, minha. Falar um zero açúcar e tal. Um zerinho, vou de zerinho. Agora eles que vão servir pra mim, te liga. Lá vem ele. Tirando fotinha aí, né, rapazi? O homem da GoPro. Aí, rapidão. Nós fizemos o rolê aí de eu servir vocês no bar. Faz uma boa pra mim, eu quero um energéticozinho, pro freitão. Tem, tem como. Energéticozinho? Esse aqui já trabalhou até de graçom, velho. Pô, né? Vai fazer a cofada aí. Mas eu ia pedir pra um pegar a taça, um pegar o energético, um colocar o energético. Cada um é uma função, né? Eu tenho energéticozinho. Tem como esse daí? Eu sigo, eu sigo. Não tem? Não vai ter os 10% não, né? É, né? Ele pediu. O bar é dele. Vai, rádio. Você quer servir? Não quero. Não? Eu sigo, eu sigo. Aí, ó. Sempre eu, né? O mal faz uma coisa, né, pai? É. O maluco tá podendo mesmo. Hoje ele pode. É normal, chefia. Aí, ó. Esqueça tudo. Fresh. Vai ter 10% não. E aí, faz academia? Mano, eu quero que eu tô fazendo, assim. Tô nem um dia sim, um dia não, mas tô. Eu queria voltar, mano. Pegar um, tá ligado? Voltar com o foco, mas queria ficar, tipo, igual aqueles caras ali, ó. Motivação, você sabe que é com eles mesmo, né? Você pode pegar umas dicas ali, que o Serol tem muita coisa pra te ensinar. Fortão, tal. 50 centímetros de braço. Aí, o que que é aquele? Não, não. É coisa do Serol. Ele sempre tá fazendo isso. Oxi. Eu não manjo, tá ligado? E aí, rapaziada, licença. Falei pra tu, meu esquerdo tá maior que o direito. Moleque, o braço dele é 10 vezes maior do que esse da noninho aqui, moleque. 50 de braço? 50. É que eu tava vendo que o esquerdo tá maior que o direito. Esse aqui é 3 da nona e meio. Esse aqui tá 5 da nona. Passa o seu segredo aí. Passa pra ele. É o da nona, é o segredo. Ah, tá. Valeu. Pô, é isso. Vou pra academia agora, vambora. Bora, bora. Vamos tirar a foto agora, né? Vamos, quer? Vamos, quer? Vamos, quer? Vamos, quer? Com o Oquinhos? Cadê o Oquinhos? Vai ter que ser de óculos, porque, ó, muitas horas de live, esse aqui é safado. Ele faz 3 horas e mete o pé. Aí, olha a cara dele, saudável, bem, feliz. Sim, olha. Olha pra mim, ó. Acabado. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem um óculos, cara. Ah, mas os nossos amigos têm, pô, aqui, ó, um óculos aqui, ó. Virem pra casa. Esse é da Louis Vuitton mesmo. Louis Vuitton. Você tá pedindo? Não, com todo o cuidado do mundo. Valeu. Falando sim pro Freitas, 24 horas, eu tô amando essa vida. Calma aí, deixa eu só tomar um cuidado, porque isso daqui, né, não é qualquer coisa. Ficou bom? Ficou estiloso? Tá da hora? Valeu. Depois das 24 horas eu te devolvo lá. É isso, família. Valeu. Vamos tirar as fotinha aqui agora. Segue o fluxo. Vamos lá. Vamos lá.